ENTER Entrares 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 Believe Acreditam Believe Acreditam Believe Acreditam Believe Acreditam Note Nota Note 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 Course 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 Sleeve Manga Sleeve Manga Sleeve Manga Sleeve Manga Score 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 Punt Score Punt Score Punt Punt Business Oven 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 Forno Oven Forno Exam Honest 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 Honesto Enter Entrar Entrar Believe Acreditam Believe Acreditam Note Nota Note 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 Course Curso Course Curso Sleeve Manga Sleeve Manga Score Score Ponto Score Ponto Business Um Negócio Business Um Negócio Oven Forno Oven Forno Exame 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 Honest Honesto Honest Honesto Across Através 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 Chat Bate papo Chat Bate papo Chat Bate papo Chat Bate papo Guess Acho Guess Acho Acho Guess Acho Above Acima Above Acima Above Acima Human Humano Romano Repeat Repetir Repeat Repetir repeat, repetir, 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 court, tribunal, court, tribunal, court, tribunal, add, adicionar, add, adicionar, add, adicionar, behind, atrás, behind, atrás, behind, atrás, behind, atrás, dear, querida, dear, querida, dear, querida, across, através, across, chat, bate-papo, chat, bate-papo, guess, acho, guess, acho, above, acima, above, acima, human, humano, human, humano, repeat, repetir, repeat, repetir, court, tribunal, court, tribunal, court, tribunal, add, adicionar, add, adicionar, behind, atrás, behind, atrás, behind, atrás, dear, querida, dear, querida, crazy, louco, crazy, louco, crazy, louco, art, machucar, art, machucar, art, machucar, de repente de repente oficial set conjunto conjunto set conjunto set conjunto kite pipa kite pipa kite pipa kite pipa lonely sluitário lonely sluitário lonely sluitário lonely sluitário freedom liberado liberado freedom liberado freedom liberado liberado heat heat calor heat calor heat calor calor throw throw lançar throw lançar throw lançar throw lançar crazy louco crazy louco hurt 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 machucar sudden sudden de repente sudden de repente sudden officer officer official officer official set set conjunto set conjunto set set conjunto lonely lonely solitário freedom freedom liberado freedom liberado freedom freedom calor heat calor heat calor throw lançar throw throw lançar tric 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 butterfly burbleta butterfly burbleta butterfly burbleta butterfly burbleta shell, concha vase, vaso vase, vaso tower, torre cross, crux cross, crux grow, crescer cash cash, dinheiro aircraft 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 aeronave trick truck butterfly burbleta shell, concha shell, concha vase, vaso vase, vaso tower, torre tower, cross, crux cross, crux cross, crux cash, cash cash, dinheiro battle 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 aircraft 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 gun gun arm 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 gun arm 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 fog Cura 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 Accept Aceitar Accept Aceitar Accept Aceitar Accept Aceitar Blind Cego Blind Cego Blind Cego Wet Molhado Wet Molhado Wet Molhado Wet Molhado Tour 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 Tor Alarme 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 Bridge Ponte Bridge Ponte 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 Silver Prata Silver Prata Silver Prata Silver Prata Gun Arme 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 de fogo Sentence Frase Sentence Frase Cure Cure. Cura. 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 Accept. Aceitar. Accept. Aceitar. Blind. Cego. Blind. Cego. Wet. Molhado. Wet. Molhado. Tor. 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 Alarm. 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 Bridge. Ponce. Bridge. Ponce. Silver. Prata. Silver. Prata. Diary. 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 Rock, rocha, rock, rocha, rock, rocha. Talent, talento, talento. Talent, talento, talento. Talent, talento, mistake, erro, mistake, erro, mistake, erro, mistake, erro, war, guerra, war, guerra, war, guerra. War, guerra, straight, em linha Rita, straight, em linha Rita, straight, em linha Rita. Stupid, 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 stupid. Estúpido. Prática. Desenvolve. Desenvolve Develop Desenvolve Develop Desenvolve Alive Vivo Alive Vivo Alive Vivo Alive Vivo Diary Diário Diary Diário Rock Rocha Rock Rocha Talent Talento Talent Talento Mistake Erro Mistake Erro War Guerra War Guerra Straight Em linha Rita Straight Em linha Rita Stupid Estúpido 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 Prática Prática Pratique 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 Develop Desenvolve 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 Alive. Vivo. Alive. Vivo. Follow. Ceg. Follow. Ceg. Follow. Ceg. Follow. Ceg. Agree. Aceita. Agree. Aceita. Agree. Aceita. Moment. Momento. Momento. Moment. Momento. 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 Travel. Viaja. travel viagem travel viagem travel viagem return retorna return retorna return retorna return retorna retorna double, em lobro, double, em lobro, double, em lobro. Pens, circa, cartoon, desenho animado, cartoon, desenho animado, cartoon, desenho animado. Cartoon, desenho animado, large, ampla, large, ampla, large, ampla, wool, la, wool, la, wool, la. Will, la, follow, segue, follow, segue. Agree, aceita, agree, aceita. Moment, momento, 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 travel, viagem, travel, viagem. Return, retorna, return, retorna. Double, em lobro, double, em lobro. Pens, circa, pens, circa, cartoon, desenho animado, cartoon, desenho animado. Large, ampla, large, ampla. Will, will, la, wool, la, roll, roll, vista. Bista, roll, vista. Rome, vista, roll, vista. Relax, 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 glistar. Relaxar Relaxar Either Ou Either Ou Either Ou Either Ou Stomach Estômago Stomach Estômago Stomach Estômago Stomach Estômago Enough O suficiente Enough O suficiente Enough O suficiente Enough O suficiente Already Já Already Já Already Já Already Já Wild Selvagem Wild Selvagem Wild Selvagem Wild Candle Candle Vela Candle Candle Vela Candle Vela Elementar 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 Goal Objectivo Goal Objectivo Goal Objetivo Goal Objetivo roll, vista relax 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 either ou stomach 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 enough 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 already 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 wild wild selvagem wild selvagem candle vela candle vela elementary 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 goal goal object goal object mind 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 p p ervilha p ervilha p ervilha ervilha alta clinic consultorio clinic consultorio clinic consultorio clinic vela vela sail vela sail vela vela job itors trabal job job trabalho job l background Fundo Background Fundo Background Background Fundo Friendship Amizade Friendship Amizade Friendship Amizade Friendship Amizade clear, claro field, campo field, campo mind, mente pee, ervilha aloud, em voz alta clinic, consultório sale, vela job, trabalho background, fundo friendship, amizade friendship, amizade clear, claro clear, claro field, campo field, campo strawberry, morango strawberry, morango strawberry, morango smart, inteligente quite, bastante quite, bastante quite, bastante carpenter carpenter Carpenteiro Hunt Quassar Pupil Aluno Pupil Aluno Pupil Aluno Pupil Aluno Drop Solta Drop Solta Drop Solta Drop Solta Film Film Filme Film Filme 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 Film Filme LIE MENTIRA LIE MENTIRA LIE MENTIRA LIE Mentira Polite Educavo Polite Educavo Polite Educavo Polite Educavo Strawberry Morango Strawberry Morango Smart Inteligente Smart Inteligente Quite Bastante Quite Bastante Carpenter 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 Hunt Hunt Quaçar Hunt Quaçar Pupil Aluno Pupil Aluno Drop Solta Drop Solta Film 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 Filme LIE Mentira Lie Mentira Polite Educavo Polite Educavo Ahead Aviante Ahead Aviante Ahead Aviante Ahead Aviante Teenager Adolescente Teenager Adolescente Teenager Adolescente Teenager Adolescente Idol Ocioso Idol Ocioso Idol Ocioso Idol Ocioso Chew Mastigaço Chew Mastigaço Chew Mastigaço Chew Mastigaço Insect 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 Mad Louco Mad Louco Mad Louco Mad Louco Orgulho 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 Matter Importam Matter Importam Matter Importam Matter Importam Thief Ladra-o Thief Ladra-o Thief Ladra-o Thief Ladra-o Lose Perder-se Lose Perder-se Lose Perder-se Lose Perder-se Ahead Aviante Ahead Aviante Teenager Adolescente Teenager Adolescente Idol Ocioso Idol Ocioso Chew Mastigar Chew Mastigar Insect 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 Mad Mad Louco Mad Louco Pride Orgulho Pride Orgulho Matter Importam Matter Importam Thief Ladra-o Thief Ladra-o Lose Perder-se Lose Perder-se Invitation Convite Invitation Convite Invitation Convite Invitation Convite Surprise Surpresa 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 Tired Cansado Tired Cansado Tired Tired Gesture Sure Shore Needle Agulha Needle Agulha Strange 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 Estranho Lot Muito Lot Muito Lot Muito Lot Muito Temple 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 Gas Gas Invitation Convite Surpresa 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 Tired Cansado Tired Cansado Gesture 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 Sure Costa Sure Costa Needle Agulha Needle Agulha Strange Estranho Strange Estranho Lot Muito Lot Muito Temple 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 Templo Gas Gash Gas Gash Gash Knock 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 Batida Knock Batida Knock Slied Deslizar Slied Deslizar 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 Nephew Sobrinho Nephew Sobrinho Nephew Sobrinho Nephew Sobrinho Joy Algria Joy Algria Joy Algria Joy Algria Peace Peça Peace Peça Peace Peça Join Juntes Join Juntes Join Juntes Join Juntes Lend Emprestar Lend Emprestar Lend Emprestar Lend Emprestar Chain Cadeia Chain Cadeia Chain Cadeia Chain Cadeia Boss Patrão Boss Patrão Boss Patrão Boss Patrão Among Entre Among Entre Among Entre Among Entre Entre Among Knock Batida Knock Slide 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 Deslizar Néfio Sobrinho Néfio Sobrinho Néfio Néfio Joy Alegria Joy Alegria Peça 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 Join Join Juntes Join Juntes Join Juntes Lend Emprestar Lend 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 nobody mingai average média average média average média average média so cibonets so cibonets so cibonets so cibonets area 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 shine brilho shine brilho shine brilho brilho Thick, grosso Thick, grosso Brain, cérebro Brain, cérebro Newspaper, jornal Newspaper, jornal Hit, acertar Hit, acertar Hit, acertar Nobody Nobody Average Media Average Media Soap Cibonet Soap Cibonet Area 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 Shine Brilho Shine Brilho Mean Significar Mean Significar Thick Thick Grosso Thick Grosso Thick Grosso Cerebro Brain Cerebro Cerebro Newspaper Jornal Jornal Newspaper Jornal Hit Acertar Hit Acertar Acertar Clever Inteligente Clever Clever Inteligente Clever Inteligente Clever Cove Tosse Cove Tosse Cove Tosse Cove Tosse Tosse Fog fog, névoa mountain, montanha blood, sangue century, secum power, poder power, poder power, poder power, poder angel, anjo angel, anjo pole, pole pole, pole pole, pole pole voice 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 clever 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 intelligent cough cough fog fog névoa fog névoa mountain montanha mountain mountain montanha blood sangue blood sangue century 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 power 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 poder can angel anjo 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 coin wax lava coin mueve mueve mueva mueva След ие fest está endi Future, futuro. Future, futuro. Future, futuro. Wish, desejo. Wish, desejo. Wish, desejo. Wish, desejo. Gym, academia. Gym, academia. Bite, luta. Bite, luta. Bite, luta. Bite, luta. False, false. False, false. False, false. False, false. Excellent. Excellent. Excelente, 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 excelente. Example, 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 Escalar. Climb. Escalar. Huge. Imenso. Huge. Imenso. Huge. Imenso. Huge. Imenso. Coin. Moeda. Coin. Moeda. Future. Futuro. Future. Futuro. Wish. Desajo. Wish. Desajo. Gym. Academia. Gym. Academia. Bite. Luta. Fight. Luta. False. 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 Excellent. Excelente. Excellent. Excelente. Example. Exemplo. Example. Exemplo. Climb. Escalar. Climb. Escalar. Escalar. Norte. Imenso. Hill. Colina. Hill. Colina. Hill. Colina. Hill. Colina. Examine. Examinar. Examinar Dull Massante Dull Massante Dull Massante Dull Massante BOW Arcu BOW Arcu BOW Arcu BOW Arcu Bark Letizum Bark Letizum Bark Letizum Bark Letizum Antigo Juiz 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 Prison 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 Especially Especialmente Especially 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 Especialmente. Sample. Amostra. Sample. Amostra. Sample. Amostra. Hill. Colina. Hill. Colina. Examine. Examinar. Examine. Examinar. Dull. Maçante. Dull. Maçante. Bough. Arco. Bough. Arco. Bark. Latido. Bark. Latido. Ancient. Antigo. Ancient. Antigo. Judge. Juiz. Judge. Juiz. Prison. 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 Especially. Especialmente. Especially. Especialmente. Sample. Amostra. Sample. Amostra. Hell. Hell. Inferno. Hell. Inferno. Hell. Inferno. Mr. Onion. Slola. Onion. Slola. Onion. Sola None 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 Swing Balanço Swing Balanço Swing Balanço Swing Balanço Use Juventude Use Juventude Use Juventude Use Juventude Temperature Temperatura 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 Temperature Temperatura 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 Structure Estrutura Structure Estrutura Structure Estrutura 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 Campaign, Campanha, 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 Height, Altura, Height, Altura, Height, Altura, Index, Indice, Index, Indice, Index, Index, Indice, Hell, Inferno, Hell, Inferno, Onion, Suola, Onion, Suola, None, Nenhum, None, Nenhum, Swing, Balanço, Swing, Balanço, Youth, Juventude, Youth, Juventude, Temperature, Temperatura, Temperature, Temperatura, Estrutura, 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 Campaign, Campanha, Campanha, Campanha Height Altura Height Altura Index Indice Index Indice Pilot Piloto Pilot 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 Piloto Pilot Piloto Seed Cement Seed Cement Seed Cement Seed Cement Wallet Carteira Wallet Carteira Wallet Carteira Wallet Carteira Certain Certo Certain Certo Certo Certain Certo Certo Boil Fervir Poem Poem Soft soft, suave, soft, suave, soft, suave, soft, suave. Suffer. Sofrã. Suffer. Suffer. Sofrã. Suffer. Sofrã. Recover. Recuperar. Recover. Recover. Recuperar. Recuperar Educate Educar Educar Educate Educar Educate Educar Pilot Piloto Pilot Piloto Seed, semente, 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 wallet, carteira, wallet, carteira, certain, certo, certain, certo, boil, Boil, ferver, boil, ferver, poem, 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 soft, suave, soft, suave, suffer, 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 recover, 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 recuperar, educate, educar, educate, educar, since, desde há, since, desde há, Since, desde há, since, desde há, without, sei, without, sei, without, sei, without, sei, Attack, 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 turn, prazo, turn, prazo, turn, Term. Prazo. Union. União. Union. União. 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 Wedding. Casamento. Wedding. Casamento. Wedding. Casamento Wedding Casamento Sight Vista Sight Vista Sight Vista Sight Vista Under Debaixo Under Debaixo Under Debaixo Under Debaixo Until Até Until Até Until Até Até With Com With Com With Com With Com Com Since Desde a Since Desde a Without 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 Attack 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 Term Prazo Term Prazo Union União Union União Wedding Casamento Wedding Casamento Site Vista Site Vista Under Debaixo Under Debaixo Until Até Until Até With Com With Com University Universidade University Universidade Universidade University University Universidade Fresh Fresh, fresh, fresh. Lack, falta. Tidy, arrumado. Hero, heroi. Fix, consertar. Fix, consertar. Fix, consertar. Expect, espero. Expect, espero. Expect, espero. Expect, espero. Medium. 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 Conveniente. 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 Doubt. Dúvida. Dout. Dúvida. Dout. Dúvida. Dout. Dúvida. University, universidade, universidade, universidade. Fresh, fresco, fresh, fresco. Lack, falta, lack, falta. Tidy, arrumado. Hero, herói. Fix, consertar. Fix, consertar. Expect, espero. Medium, médio. Convenient, conveniente. Convenient, conveniente. Doubt, dúvida. Doubt, dúvida. Guard, guarda. Guard, guarda. Guard, guarda. Guard, guarda. O, div. O, div. Minor, menor. Minor, menor. Minor, menor. Minor, menor. In, posava. In, posava. In, posava. In, posava. Journey, viagem. Journey, viagem. Journey, viagem. Journey, viagem. Memory, memória. Memory, memória. Memory, memória. Salary, salário. Salary, salário. Salary, salário. Salary, salário. Dictionary, dicionário. Dictionary, dicionário. Dictionary, dicionário. Dictionary, dicionário. Dictionary, dicionário. Tough, resistente. Tough, resistente. Tough, resistente. Tough, resistente. Wait. Peso. Wait. Peso. Wait. Peso. Guard. Guarda. Guard. Guarda. O. Devo. O. Devo. Minor. Menor. Minor. Menor. In. Pousada. In. Pousada. Journey. Viagem. Journey. Viagem. Memory. Memória. Memory. Memória. Salary. Salário. Salary. Salário. Dictionary. Dicionário. Dictionary. Dicionário. Dictionary. Resistente. Tough. Resistente. Weight. Peso. Weight. Peso. Bali. Val. Bali. Val. Bali. Val. Bali. Val. Val. Such. Tal. Tal. Such. Tal. Such. Tal. Rise. Subir. Rise. Subir. Rise. Subir. Rise. Subir. Widespread Difundido Widespread Difundido Widespread Difundido Widespread Difundido Inform Informar Informar Inform Informar. Inform. Informar. Image. Image. Imagem. Iléctrico. Electric. Electricum Curious Curioso Curioso Curious Curioso Curioso Burn Queimar Burn Queimar Burn Queimar Burn Queimar Fear Medo Fear Medo Fear Medo Fear Medo bali, val bali, val such, tal such, tal rise, subir rise, subir widespread, difundido widespread, difundido inform informar inform informar image 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 electric 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 curious 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 curioso burn queimar burn queimar fear medo fear medo similar similar semiente similar semiente similar semiente similar semiente able capaz able capaz able capaz able capaz BAST OBEY 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 WONDER MARAVILHA WONDER MARAVILHA WONDER MARAVILHA FOREST FLORESTA FOREST FLORESTA FOREST FLORESTA FOREST FLORESTA DEPARTMENT DEPARTAMENTO DEPARTMENT DEPARTAMENTO NIECE SOBRINHA NIECE SOBRINHA NIECE SOBRINHA PREPARE PREPARAR 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 INTEREST Interesse 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 Similar Semelhante Similar Semelhante Able Capaz Able Capaz Best Grande Best Grande Obey Obedecer Obey Obedecer Wonder Maravilha Wonder Maravilha Forest Floresta Forest Floresta Department Departamento 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 Niece Sobrinha Niece Sobrinha Prepare Preparar Prepare Preparar Interest Interesse 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 Actual Real Actual Real Actual Real Actual Real Magazine Proviso 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 Magazine Proviso Proviso Physical Physica Physica Physical 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 Physica Jar Pot Jar Pot Pot Jar Pot Jar Pot Pot Jar Elsewhere, em outro lugar. Even, até. even, até, deaf, surdo, deaf, surdo, deaf, surdo, deaf, surdo. Anxious, ansioso. Comfortable, confortável. Factory, fábrica. Actual, real. Magazine, provista. Physical, física. Physical, física. Jar, pot. Jar, pot. Elsewhere, em outro lugar. Elsewhere, em outro lugar. Even, até. Even, até. Deaf, surdo, deaf, surdo. Anxious, ansioso. Anxious, ansioso. Comfortable, confortável. Comfortable, confortável. Factory, fábrica. Fábrica. Prize, prêmio. Prêmio, prêmio. Prêmio, prêmio. Shape, forma. Shape, forma. Shape, forma. Forma. Therefore, therefore. Therefore, assim sendo. Therefore, assim sendo. Spread. 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 Espalhar. Spread. Espalhar. Espalhar. Accent. Sotaque. Accent Soutac Accent Soutac Accent Soutac Yet Ainda Yet Ainda Yet Ainda Yet Ainda Female Femia Female 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 Femia Fur Bell Fur Bell Fur Bell Bell Million Million, milhão, 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 milhão. Beneath, abaixo, beneath, abaixo. Prize, prêmio, prêmio. Shape, forma, shape, forma. Therefore, é assim sendo. Therefore, é assim sendo. Spread, espalhar. Accent, sotaque. Yet, ainda. Yet, ainda. Female, fêmea. Female, fêmea. Fur, pele. Fur, pele. Million, milhão, milhão, milhão. Beneath, abaixo. Beneath, abaixo. Rapid, 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 rapid. Best, milhares. Best, milhares. Best, milhares. Best, milhares. Castle, castelo. Castle, castelo. Castelo, castelo. Active, ativo. Active, active, ativo. Active, active, active. Active, ativo. Melt, fundição. Melt. Melt, fundição. Melt. Fundição. Melt, fundição. Tiny. Muito pequeno. Tiny. Muito pequeno. Tiny. Muito pequeno. Muito pequeno. S é. Ridação, essay, collect, cultar, collect, cultar, collect, cultar. Collect, cultar, adventure, aventura, adventure, adventure, bit, 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 best, melhores, best, melhores castle, castelo, castle, castelo active, ativo, active, ativo melt, fundição melt, fundição tiny, muito pequeno tiny, muito pequeno essay, redação essay, redação collect, lutar collect, lutar adventure aventura adventure aventura bit pouco bit pouco breathe respiração breathe respiração breathe respiração respiração Coast, costa Law, lei Twice, duas vezes Mud, lama Race, corrida Race, corrida Race, corrida Possible Março Rail, trilho Rail, trilho Rail, trilho Silence, silêncio Silêncio. Silence. Silêncio. Silence. Silêncio. Silence. Silêncio. Breathe. Respiração. Breathe. Respiração. Coast. Costa. Coast. Costa. Law. Lei. Law. Lei. Twice. Duas vezes. Twice. Duas vezes. Mud. Lama. Mud. Lama. Race. Corrida. Race. Corrida. Possible. Possível. Possible. Possível. Marge. Março. Marge. Março. Rail. Trilho. Rail. Trilho. Silence. Silêncio. Silence. Silêncio. Avoid. Evitar. Avoid. Evitar. Evitar. Avoid. Evitar. 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 Bone. Osso. Bone. Osso. Bone. Osso. Bone. Osso. Romantic. Romântico. 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 Danger. Brigo. Danger. Brigo. Danger. Brigo. Danger. Brigo. Fold. Dobra, fold, dobra, fold, dobra. Contest, concurso, contest, concurso, contest, contest, concurso. Realize, perceber, realize, perceber, realize, perceber. Bless, abençoe, bless, abençoe, bless, abençoe. Tímido, shy, tímido. Tímido, shy, tímido. Reason, 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 reason. Avoid, evitar, avoid, evitar. Bone, osso, bone, osso. Romantic, romântico, romântico. Danger, perigo. Danger, perigo. Fold, dobra, fold, dobra. Contest, concurso, contest, concurso. Realize, perceber, realize, perceber. Bless, abençoe, bless, abençoe. Tímido, shy, tímido. Tímido, shy, tímido. Reason, razão, reason, reason, razão. Technology, tecnologia, technology, technology. Technology, technology. Technology, technology. Tecnologia. Bowl, tigela. Bowl, tigela. Bowl Tigela Bowl Tigela Various Vários Various Vários 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 Skin Pelo Skin Pelo Skin Pelo Skin Pelo Wrap Embrulho Wrap Embrulho Wrap Embrulho Wrap Embrulho Twist Torção Twist Torção Twist Torção Twist Torção Somewhere Algum lugar Somewhere Algum lugar Somewhere Algum lugar Highlight Rinçar Highlight Rinçar Highlight Rinçar Highlight Rinçar Cabbage Repolho Cabbage Repolho Cabbage Repolho Cabbage Repolho Divide, dividido, 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 dividido. Technology 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 Bowl Tigela Bowl Tigela Various Vários Various Vários Skin Pele Skin Pele Wrap Embrulho Wrap Embrulho Twist Torção Twist Torção Somewhere Algum lugar Somewhere Algum lugar Highlight Reunçar Highlight Reunçar Cabbage Cabbage Repolho Cabbage Cabbage Repolho Divide 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 em vez de leus solto leus solto leus solto leus solto turtle tartaruga turtle tartaruga turtle tartaruga announce anunciar announce 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 relationship relação relationship relação relationship relação relationship relação relação chapter capítulo 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 Ao ver ser brave, bravo, brave, 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 brave. Continue, continuar, continue, continuar, continuar. Continue. Continuar. Forgive. Perdoar. Forgive. Perdoar. Forgive. Perdoar. Instead. Em vez de. Instead. Em vez de. Loose. Solto. Loose. Solto. Turtle. Tertaruga. Turtle. Tertaruga. Announce. Anunciar. Announce. Anunciar. Relationship. Relação. Relationship. Relação. Chapter. Capítulo. Chapter. Capítulo. Dawn. Alvorecer. Dawn. Alvorecer. Brave. Bravo. Brave. Bravo. Continue. Continuar. Continue. Continuar. Forgive. Perdoar. Forgive. Perdoar. Pray. Orar. Pray. Pray. Orar. Pray. 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 Orar. Achieve. Conquistar. Achieve. Conquistar. Achieve. Conquistar Achieve Conquistar Task Tarefa Task Tarefa Task Tarefa Task Tarefa Decrease Diminuir Decrease Diminuir Decrease Diminuir Decrease Diminuir Scope Escopo Scope Escopo Scope Escopo Scope Escopo True Verdade True Verdade True Verdade True Verdade Hardly Dificilmente Hardly Dificilmente Hardly Dificilmente Hardly Dificilmente Soil Solo Soil Solo Soil Solo Soil Solo College Faculdade College Faculdade College Faculdade College Faculdade Accident 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 Pray Pray, orar, achieve, conquistar, achieve, conquistar, task, tarefa, task, tarefa, decrease, diminuir, decrease, diminuir, scope, escopo, scope, escopo, true, verdade, true, verdade, hardly, dificilmente, hardly, dificilmente, soil, solo, soil, solo, college, faculdade, college, faculdade, accident, 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 acidente, part, maconha, part, maconha, part, maconha, part, maconha, Respeito Shark Tubarão Shark Tubarão Enquanto 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 Senhor 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 Raise Levantar Raise Levantar Raise Levantar Raise Levantar Within 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 within, dentro, usual, costumeiro, usual, costumeiro, usual, costumeiro, pack, pecoce, pack, pecoce, pack, pecoce, pack, pecoce, sell, sialule, sell, sialule, sell, sialule, Pot Maconha Pot Maconha Respect Respeito Respect Respeito Shark Tubarão Shark Tubarão While Enquanto While Enquanto Senior 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 Raise Levantar Raise Levantar Within Dentro Within Dentro Usual Costumeiro Usual Costumeiro Pack Pacote Pack Pacote Cell Célula Cell Célula All Corredor All Corredor All Corredor All Corredor Border Corredor Border Corredor 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 Wake. Despertar. Wake. Despertar. Wake. Despertar. Wealth. Riqueza. Wealth. Riqueza. Wealth. Riqueza. Wealth. Riqueza Tender 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 Necessary Necessário 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 indeed de fato indeed de fato indeed de fato indeed de fato language língua language língua language língua language língua effort esforço effort esforço effort esforço effort esforço all corredor all corredor border e fronteira border e fronteira except 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 wake wake despertar wake despertar wealth riqueza wealth riqueza tend 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 necessary 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 indeed de fato indeed de fato language língua language língua effort esforço effort esforço protect 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 Proteger. Operar. 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 Attend. Comparecer. Custom. Personalizadas. Custom. Personalizadas. Custom. Personalizadas. Treat. Tratar. Treat. Tratar. Treat. Tratar. Treat. Brand. Marca. 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 Tempestade. Storm. Tempestade. Tempestade. Storm. Tempestade. Tempestade Produzir Relativo 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 View Visão View Visão View Visão View Visão Protect Proteger Protect Proteger Operate Operar Operar Attend Comparecer Attend Comparecer Custom Personalizadas Custom Personalizadas Treat 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 Tratar Brand Marca Brand Marca Storm Tempestade Storm Tempestade Produce Produz 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 Frame Quadro, Armação Trash Lixo Trash Lixo. Trash. Lixo. Rank. Classificação. Rank. Classificação. Rank. Classificação. Rank. Classificação. Celebrate. Com um ouro. Celebrate. Com um ouro. Celebrate. Com um ouro. Celebrate. Com um ouro. Climate. Clima. Climate. Clima. Climate. Clima. Clima. Reduce. Reduzir. Reduce. Reduzir. Reduce. Reduzir. Reduce. Reduzir. Praise. Elogio. Praise. Elogio. Praise. Elogio. Praise. Elogio. Communicate. Comunicar. Communicate. Comunicar. Communicate. Comunicar. Communicate. Comunicar. Depressed. Depressivo. Depressed. Depressivo. Depressed. Depressivo. Depressed. Depressivo. Depressivo. Awake. Acordado. Awake. Acordado. Awake. Acordado. Frame. Quadro. Armação. Frame. Quadro. Armação. Trash. Lixo. Trash. Lixo. Rank. Classificação. Rank. Classificação. Celebrate. Com o Moro. Celebrate. Com o Moro. Climate. Clima. Clima. Reduce. Reduzir. Reduce. Reduzir. Praise. Elogio. Praise. Elogio. Communicate. 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 Comunicar. Depressed. Depressivo. Depressed. Depressivo. Awake. Acordado. Awake. Acordado. Thread. Fio. 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 Thread. Fio. Decide. Decidir. Decide. Decidir. decidir. Decidir Decide Decidir Input Entrada Input Entrada Input Entrada Input Entrada Host Hospedeiro Host Hospedeiro Host 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 Hospedeiro Root Rota Root 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 Pattern Padronizar Pattern Padronizar Pattern Padronizar Pattern Padronizar Horror 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 Purpose. Propósito. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Propósito. Rude, grosseiro Spicy, picante PICANTE THREAD FIO DECIDIR DECIDIR ENTRADA HOST HOSPEDEIRO ROTA PATTERN PADRONIZAR PADRONIZAR HORROR HORROR PURPOSE PROPÓSITO PURPOSE PROPÓSITO RUDE GRUSSEIRO RUDE GRUSSEIRO SPICY PICANTE SPICY PICANTE LID TAMPA LID TAMPA LID TAMPA LID TAMPA DISAPPOINTED DESAPCONTADO DISAPPOINTED DESAPONTADO DISAPPOINTED DESAPONTADO DISAPPOINTED DESAPONTADO Charity, caridade, 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 caridade. Explore. 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 Explain. Explore. 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 Impressionar. 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 Impress. Impressionar. Multiplie. Multiplicar. Multiplie. Multiplicar. Multiplie. Multiplicar. Multiplie. Multiplicar. Result. Resultado. Result. Resultado. Result. Resultado. 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 Soul. Alma. Soul. Alma. Soul. Alma. Fasten. Apertar. Fasten. Apertar. Fasten. Apertar. Fasten. Apertar. Hole. Todo. Hole. Todo. Hole. Todo. Hole. Todo. Lid. Tampa. Lid. Tampa. Disappointed. Desapontado. Disappointed. Desapontado. Charity. Caridade. Charity. Caridade. Explain. Explicar. Explain. Explicar. Impress. Impressionar. Impress. Impressionar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Result. Resultado. Result. Resultado. Soul. Alma. Soul. Alma. Fasten. Apertar. Fasten. Apertar. Hole. Todo. Hole. Todo. Provide. Providenciar. Provide. Providenciar. Provide. Providenciar. Repair. 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 Bend Dobrar Bend Dobrar Bend Dobrar Bend Dobrar Community Comunidade Community Comunidade Community Comunidade Community comunidade flat pleno flat pleno flat pleno flat pleno record registro record registro record registro record registro pertencer 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 worth que vale a pena 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 create criou create criou create criou 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 remove 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 Provide. Providenciar. Repair. 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 Reparar. Bend. Dobrar. Bend. Dobrar. Community. Comunidade. Community. Comunidade. Flat. Plano. Flat. Plano. Record. Registro. Record. Registro. Pertencer. Pertencer. Worth. Que vale a pena. Worth. Que vale a pena. Create. Crio. Create. Crio. Remove. Remover. Remove. Remover. Though. Apesar. Though. Apesar. Though. Apesar. Though. Apesar. Complete. Completo. Complete. Completo. 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 Complete. Completo. Experiment. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Experimentar. 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 Experiment. Experimentar. Seem. Parece? Seem. Parece? Seem. Parece? Confuse. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Confundir. Appoint. Numeás. Appoint. Numeás. Appoint. Numeás. Numeás. Medical. Médico. Medical. Medical. Médico. Medical. Médico. Médico. Delay. Limora. Delay. Limora. Delay. Limora. Delay. Limora. Price. Preço. Price. Preço. Price. Price. Preço. Bery. Entigrar. Bary. Entigrar. Bury. Entigrar. Bury. Entigrar. Though Apesar Complete 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 Experiment Experimentar Experiment Experimentar Seem Parece Seem Confuse Confundir Confuse Confundir Appoint Nomear Appoint Nomear Medical 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 Delay Limora Delay Limora Price Preço Price Preço Burry Bury Bury Enterrar Bury Enterrar Experience Experience Experiência 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 Até Até Till Até Till Até Complain Reclamar Complain Reclamar Complain Reclamar Complain Reclamar Regard Que diz respeito? Regard Que diz respeito? Regard Que diz respeito? Regard Que diz respeito? Chopstick Pauzinho Chopstick Pauzinho Chopstick Pauzinho Chopstick Pauzinho Express Expressar. 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 Document. Documento. 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 documento company empresa company empresa company empresa company empresa although apesar although apesar although apesar although apesar rate taxa rate taxa rate taxa rate taxa experience 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 till até till até complain reclamar complain reclamar regard que diz respeito regard que diz respeito chopstick pauzinho chopstick pauzinho express 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 document 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 company empresa company empresa although apesar although apesar travesseiro empréstimo moan empréstimo hello travesseiro hello travesseiro hello travesseiro exchange exchange, troca admit, admit, admit flow, fluxo rather, em vez treasure tesouro 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 clerk escriturário clerk escriturário clerk escriturário share compartilhar share compartilhar share compartilhar share loan empréstimo empréstimo hello travesseiro hello travesseiro exchange troca exchange troca admit admit admitem admit admitem flow fluxo flow fluxo rather 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 em vez treasure tesouro treasure tesouro clerk escriturário clerk escriturário clerk deal lidar lidar share compartilhar share compartilhar compete 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 deceive enganar deceive enganar deceive Enganar. Deceive. Enganar. Serve. Servir. Serve. Servir. Serve. Servir. Complex. Complexo. 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 Harm. Prejuizo. Harm. Prejuizo. Harm. Prejuizo. Prejuizo. Broadcast. transmissão, broadcast, transmissão, broadcast, transmissão, broadcast, transmissão. perform, realizar, perform, realizar, perform, realizar, sense, sentido, sense, sentido, bet, aposta, bet, aposta, bet, aposta, bet, aposta, ashamed, envergonhável, ashamed, envergonhável, ashamed, envergonhável, ashamed, envergonhável, compete, competir, compete, competir, deceive, enganar, deceive, enganar, serve, servir, serve, servir, complexo, 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 harm, prejuízo, harm, prejuízo, broadcast, transmissão, broadcast, transmissão, perform, realizar, perform, realizar, sense, sentido, sense, sentido, bet, aposta, bet, aposta, ashamed, envergonhável, incomplicar, incomplicated, incomplicar, 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 incomplicar. Mark, marca, marca. Deliberate. Deliberar. 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 Deliberar Equal Igual Equal Igual Equal Igual Equal Igual Excited Animado Excited Animado Excited Animado Pile Comprimido Pile Comprimido Pile Comprimido Pile Comprimido Charge Carregar Charge Carregar Charge Carregar Carregar Lord Senhor Lord Senhor Lord Senhor Lord Senhor Conversation 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 Soldier Soldeve Soldier Soldeve Soldier Soldeve Soldier Soldeve Complicated 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 Mark Marca Mark Marca Deliberate 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 Equal 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 Excited Animado Excited Animado Pale Comprimido Pale Comprimido Charge Carregar Charge Carregar Lord Senhor Lord Senhor Conversation Conversação 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 Soldier Soldado Soldier Soldado Space Espaço Space Espaço Space Espaço Space Espaço Bite Mordida Bite Mordida Bite Mordida Bite Mordida Contact 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 Sheet Press 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 Press, pressione. Broad, amplo. Amplo, amplo. Amplo, amplo. Succeed, suceder. Succeed, suceder. Succeed. Succeed, suceder. Through, através. Through, através. Through, através. Through, através. Captain, capitão. Captain, capitão. Captain, capitão. Captain, capitão. Steal, roubar. Steal, roubar. Steal, roubar. Steal, roubar. Space, espaço. Space. Space. Espaço. Bite. Mordida. Bite. Mordida. Contact. 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 Sheet. Product. Sheet. Sheet. Folha. Press. 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 Broad. Amplo. Suceder. Through. Através. Through. Através. Captain. Captain. Capitão. Steal. Roubar. Steal. Roubar. Wing. Asa. Wing. Asa. Wing. Asa. Wing. Asa. Charm. 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 Army. army thunder thunder terra Diligente. Unless. A não ser que... 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 Discover. Descobrir. Discover. Descobrir. Discover. Descobrir. Descobrir. Promise. Promessa. Promise. Promessa. Promise. Promessa. Promise. Promessa. Giant. Gigante. Giant. Gigante. Giant. Gigante. Gigante. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Wing. Asa. Wing. Asa. Charm. 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 Army. Army. Exército. Army. Exército. Thunder. Trovão. Thunder. Trovão. Diligent. Diligente. Diligent. Diligente. Diligente. Unless. A não ser que. Unless. A não ser que. Discover. Descobrir. Discover. Descobrir. Promise. Promessa. 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 Giant. Gigante. Giant. Gigante. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Nervous. Nervoso. Nervous. Nervoso. Nervous. Nervoso. Crowd. Multidão. Crowd. Multidão. Crowd. Multidão. Crowd. Multidão. Furniture, mobília, furniture, mobília, furniture, mobília. Disease, tuença, ninho, ninho, nest, ninho, nest, ninho, nest. Ninho, provaja, 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 provaja. Ocean, 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 ocean. Perhaps, possivelmente, perhaps, possivelmente, perhaps, possivelmente. Perhaps, possivelmente, island, ilha. Island, ilha. Island, ilha. Island, ilha. Graduate, graduado. Graduate, graduado. Graduate, graduado. Graduate, graduado. Nervoso. Crowd. Multidão. Furniture. Mobília. Furniture. Mobília. Disease. Doença. Disease. Doença. Nest. Ninho. Nest. Ninho. Review. Proveja. Review. Proveja. Ocean. Oceano. Ocean. Oceano. Perhaps. Possivelmente. Perhaps. Possivelmente. Island. Ilha. Island. Ilha. Graduate. 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 Prefeito. Mayor. Prefeito. Mayor. Prefeito. Mayor. Prefeito. Mayor. Prefeito. Rais. Root. Rais. Root. Rais. Dumb. Idiota. Dumb. Idiota. Dumb. Idiota. Dumb. Idiota. Appear. Aparecer. 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 Sand. Araia. Sand. Araia. Sand. Araia. Sand. Araia. Trouble. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Trouble. Problema. Shut. 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 Coral. Discutir. Coral. Discutir. Adormecido. Adormecido. Laundry. Lavanderia. 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 Mayor. Prefeito. Mayor. Prefeito. Root. Raiz. Root. Raiz. Dumb. Idiota. Dumb. Idiota. Appear. Aparecer. Aparecer. Sand. Areia. Sand. Areia. Trouble. Problema. Trouble. Problema. Shut. 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 Coral. Discutir. Coral. Discutir. Asleep. Adormecido. 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 Laundry. Lavanderia. Laundry. Lavanderia. Planet. Planeta. 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 Planeta Tiro Surface Superfície Surface 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 Raw Cru Raw Cru Raw Cru Raw Cru Shower 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 Cost Custo Cost Cost Custo. Cost. Custo. Net. Be give. Net. Be give. Net. Be give. Net. Be give. Guest. Convidado. Guest. Convidado. Guest. Convidado. Guest. Convidado. Palace. Palácio. Palace. Palácio. Palace. Palace. Palácio. Public. Público. Public. 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 Planet. Planeta. 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 Shoot. Tiro. Shoot. Tiro. Surface. Superfície. Surface. Superfície. Raw. Cru. Raw. Cru. Shower. Cheveiro. Shower. Cheveiro. Cost. 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 Net. Líquido. Net. Líquido. Guest. Convidado. Guest. Convidado. Palácio. 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 Público. Public. Público. Against. Contra. 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 According to. De acordo com. De acordo com. According to. De acordo com. According to. De acordo com. According to. Bottom. Inferior. Bottom. Inferior. Bottom. Inferior. Bottom Inferior Debt Dívida Debt Dívida Debt Dívida Debt Dívida Fault Culpa Fault Culpa Fault Culpa Fault Culpa Gift Presente Gift Presente Gift Presente Gift Presente Mild Suave Mild Suave Mild Suave Mild Suave Paste Glun Paste Glun Paste Glun Paste Glun Shake Mice Shake Mice Shake Mice Shake Mice Mice Miss Against Contra Against Contra According to De acordo com According to De acordo com Bottom Inferior Bottom Inferior Debt 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 Dívida Fault Culpa Fault Culpa Gift Presente Gift Presente Mild Suave mild suave paste glad paste glad shake miss shake miss target elf target elf adult 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 branch ramo branch ramo branch ramo branch deserto fair fair grade instant 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 Instantes Path Caminho Path Caminho Path Caminho Path Caminho Shout Gritar Shout Gritar Shout Gritar Gritar Taste Gosto Taste Gosto Taste Gosto Taste Gosto Advise Aconselhar Advise Aconselhar Advise Aconselhar Advise Aconselhar Adult 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 Adulto Branch Ramo Branch Ramo Desert 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 Fair Justo Fair Justo Grade Grau Grade Grau Grau Instant Fundable Student Instant Instant Fundable Eventual Posso Depaz nhiều Path Publffentlich Duart Sincis Douburi Desinflui Compam Sentence мент Taste. Gosto. Advise. Aconselhar. Advise. Aconselhar. Calm. Calma. Calm. Calma. Calm. 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 Calma. Devil. Viab. Devil. Viab. Devil. Viab. Devil. Viab. Fail. Filho. Fail. Filho. Fail. Filho. Fail. Filho. Grammar Grammatica Grammar Grammatica Grammar Grammatica Grammar Grammatica Internacional 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 mood mood peace peace simple 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 tax Tax, imposto, tax, imposto, tax, imposto. Afraid, rcioso, calm, calma, calm, calma. Devil, viable, fail, 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 grammar, grammatica, grammar, grammatica. International, internacional, internacional, internacional. Mood, humor, mood, humor. Peace, paz, peace, paz. Simple, simples, simple, simples. Tax, imposto, tax, imposto. Afraid, rcioso, afraid, rcioso. Cancel, cancelar, cancel, cancelar, cancel. Difficult, difícil. Difficult. 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 Favor. Favor, 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 favor. Agreed, cumprimentar, grede, cumprimentar, grede, cumprimentar. introduce, introduzir, introduce, introduzir, introduce, introduzir motion, movimento, motion, movimento Perhaps, possivelmente, perhaps, possivelmente, perhaps, possivelmente Single, solteiro Single, solteiro Single, solteiro Coisa Thing Coisa Aim Elvo Aim Elvo Aim Elvo Elvo Cancel Cancelar Cancel Cancelar Difficult Difícil Difficult Difícil Favor 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 Greed Cumprimentar Greed Cumprimentar Cumprimentar Introduce Introduce Introduzir 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 Motion Movimento Motion Movimento Movimento No Coisa 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 aim, alvo, dig, escavação, dig, escavação, dig, escavação, dig, escavação, fellow, companheiro, fellow, companheiro, fellow, companheiro, grocery, 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 iron, ferro, iron, ferro, iron, ferro, iron ferro nail unha nail unha nail unha nail unha pity plena pity plena pity pina pity pina sink beer sink beer sink beer sink beer tool ferramenta tool ferramenta tool ferramenta tool ferramenta alike semeante alike semeante alike semeante alike semeante ceiling teto ceiling teto ceiling teto ceiling teto dig escavação dig escavação fellow companheiro fellow companheiro grocery morcearia grocery morcearia iron ferro iron ferro nail 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 piti pena piti pena piti sink pia sink pia tool ferramenta tool tool ferramenta alike senhante alike senhante ceiling teto ceiling teto dozen Duzia 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 Ground Show Ground Show Ground Show Ground Show Narrow Poison 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 Site Local Site Local Site Local Site Local Also Além disso Also Além disso Also Além disso Also Além disso Ceremony Ceremonia Ceremony Ceremonia Ceremony 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 CERIMONIA DRUG DROGA DRUG DRUGA 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 FLIGHT VOAR FLIGHT VOAR FLIGHT VOAR FLIGHT VOAR GUIDE GUIA GUIDE GUIA GUIDE GUIA GUIDE GUIA DOZEN DÚZIA DOZEN DÚZIA GROUND CHAU GROUND CHÃO NARROW LIMITAR NARROW LIMITAR POISON 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 SITE LOCAL SITE LOCAL ALÉM ALÉM DÍSSO ALÉM DÍSSO CEREMONI CERIMÓNIA 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 DRUG DROGA DRUG DROGA FLIGHT VOAR FLIGHT VOAR GUIDE GUIA GUIDE GUIA JOURNAL DIÁRIO JOURNAL DIÁRIO JOURNAL DIÁRIO JOURNAL DIÁRIO NATION NACEL NATION NACEL NATION NACEL NATION NACEL POPULATION BLASEL POPULATION BLASEL POPULATION BLASEL POPULATION Possão Situação 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 Trade Comércio Trade Comércio Trade Trade. Comércio. Trade. Comércio. Amuse. Livertir. Amuse. Livertir. Amuse. Livertir. Caracter. Personagem. During. Durante. During. Durante. 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 Durante flood inundar flood inundar flood inundar flood inundar habit hábito habit hábito habit hábito journal diário journal diário nation nação nation nação population população population situation situação situation situação situação trade comércio trade comércio amuse divertir amuse divertir character personagem character personagem during 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 flood flood inundar flood inundar inundar habit hábito habit hábito leave, sair, leave, sair, leave, sair, leave, sair. Navy, Marinha, Navy, Marinha, Navy, Marinha, Navy, Marinha, Navy, Marinha. powder skill habilidade uniform 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 angle ângulo 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 chefe 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 due 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 flower farinha flower farinha flower farinha flower farinha handle lido 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 com 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 leave 어가 lido 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 car Uniforme Angle Chefe Chefe Viver Flower Handle Lidar com Legs Comprimento Cumprimento Length Comprimento Length Comprimento Neighbor Vizinho Neighbor Vizinho Neighbor Vizinho Vizinho Preferir-se Slave Escravo Escravo Slave Escravo Slave Escravo Unit Unidade Unit Unidade Unit Unidade Unidade Balance Equilibrar Balance Equilibrar Balance Equilibrar Balance Equilibrar Clip Grampu Clip Grampu Clip Grampu Eagle Hagia Eagle Hagia eagle águia eagle águia focus foco focus foco focus foco foco happen acontecer happen acontecer happen acontecer happen acontecer length comprimento length comprimento neighbor vizinho neighbor vizinho prefer 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 irse slave escravo slave escravo escravo unit unidade unit balance balance equilibrar balance equilibrar clip grampo 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 eagle águia eagle águia focus focus foco focus foco foco happen acontecer happen acontecer acontecer level 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 nivel neither 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 principal director principal director principal director principal director slip escorregar universo 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 barber burbayro barber burbayro barber burbayro cleo pista cleo pista Pista Elbow Cotovelo Force Força Force Força Force 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 Força Heaven Seu Heaven Seu Heaven Seu Level Nível Level Nível Neither Nem Neither Nem Principal Principal Diretor Principal Diretor Slip Escorre Slip Escorregar Universe 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 Barber 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 Força Force Força Heaven Seu Heaven Seu Likely Provável Likely Provável Likely Provável Likely Provável Nod Assim com a cabeça 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 Principal Principio Principal 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 Principle, princípio, princípio, smoke, a fumaça, smoke, a fumaça, smoke, a fumaça. Upper, superior, upper, superior, upper, superior. Coal, carvão, coal, carvão, coal, carvão, coal. Carvão, element, elemento, element, 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 forecast. Previsão. Forecast. Previsão. Forecast. Previsão. Forecast. Previsão. History. História. History. História. List. Pista. List. Pista. List. Pista. List. Pista. Likely. Provável. Likely. Provável. Provavelmente. Nod. Acene com a cabeça. Nod. Acene com a cabeça. Principal. Princípio. Principal. Princípio. Smoke. Fumaça. Smoke. Fumaça. Upper. Superior. Upper. Superior. Coal. Carvão. Coal. Carvão. Element. Elemento. 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 Forecast. Previsão. Forecast. Previsão. History. História. 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 List. Lista. List. Lista. After rápida. Smooth. Suave. Smooth. Suave. Smooth. Suave. Upset. Cityap. Upset. Cityap. Upset. Basic 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 Common 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 Common. Comum. Common. Comum. Else. Outro. Else. Outro. Else. Outro. Else. Outro. Foreign. Estrangeiro-me. Foreign. Estrangeiro-me. Foreign. Estrangeiro. Foreign. Estrangeiro. Hole. Buraco. Hole. Buraco. Hole. Buraco. Buraco. Remind. Lembrar. Remind. Lembrar. Lembrar. Remind. Lembrar. Remind. Lembrar. Notice. Avise prévio. Notice. Avise prévio. Avise prévio. Notice. Sociedad Smooth Suave Upset Chateado Upset Chateado Basic Vásico Basic Vásico Common Comum 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 Else Outro Else Outro Foreign Estrangeiro Foreign Estrangeiro Hole Buraco 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 Remind Lembrar Remind Lembrar Notice Aviso Notice Aviso Previo Society Sociedad Society Sociedad Useful Useful Útil At Useful Útil Useful Util useful, útil, below, abaixo, below, abaixo, below, abaixo. Correct. Crisir. Envy. Enveja. Envy. Enveja. Envy. Enveja. Envy. Enveja. Envy. Envy. Enveja. Forth. Adiante. Forth. Adiante. Forth. Adiante. Honor. 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 Honor, honra, lock, trancar, lock, trancar, lock, trancar, novel, romance, novel, romance, novel, romance, novel, romance, role, função, role, função, role, função, special, 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 useful, útil, useful, útil, below, abaixo, below, abaixo, correct, corrigir, correct, corrigir, envy, inveja, envy, inveja, forth, adiante, forth, adiante, Honor, honra, honor, honra, lock, trancar, lock, trancar, novel, romance, novel, romance, role, função, role, função, role, função, special, especial, special, special, victory, vitória, victory, vitória, victory, vitória, victory, vitória, beside, olavo, 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 Olavo Cotton Algozão Error 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 Fortune Fortuna Fortune Fortuna Fortune Fortuna Fortuna Hop Pol Hop Pol Pol Main A principal Main Main A principal Main A principal Nut Nut Nosh Nut Nosh 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 Row Row Linha Row Linha Linha Row Linha Step Step Negrao Step Negrao Step Negrao Victory 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 ly Beside 候 Olavo Linha Olavo fortuna fortune fortuna hop polo hop polo main a principal main a principal nut nós nut nos row linha row linha step degrau step degrau village aldeia village aldeia village aldeia village aldeia beyond l a beyond l a beyond l a beyond l a couple 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 casal event 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 freeze congelar freeze, congelar, however, contudo, mail, masculino male masculino male masculino male masculino author oferta author oferta author oferta author oferta rub, esfregar rub, esfregar rub, esfregar rub, esfregar still, ainda still, ainda still, ainda still village aldeia beyond além couple casal couple casal event 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 freeze congelar freeze congelar however contudo however contudo male masculino male masculino offer 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 oferta rub esfregar rub esfregar still 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 ainda bill conta bill conta conta bill conta courage coragem courage coragem courage coragem courage coragem excite excite excitas excite excite excitas excite excite excites sinnês, gain, ganho, gain, ganho, gain, ganho Imagine. 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 Manor. Maneira. 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 Maneira Order Ordem Order 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 Save Seguro Safe Seguro Safe Seguro Safe Seguro Strike Grave Strike Grave Strike Grave Strike Grave Wheat Trigo Wheat Trigo Wheat Trigo Bill Conta Bill Conta Courage Coragem Coragem Excite Excitares Excite Excitares Gain Ganho 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 Imagine Imagina Imagine Imagina Maneira 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 Order Ordem Order Ordem Safe Seguro Safe Seguro Strike Breve Strike Breve Wheat Trigo Wheat Trigo Blame Culpa Blame Culpa Blame Crop Culhaita Crop Culhaita Crop Culhaita Crop Culhaita Exercise 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 Exercício, 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 exercício. Gap, lacuna, gap, lacuna, gap, lacuna, gap, lacuna. Important, importante. Important, importante. Important, importante. Marry, casar. Marry, casar. Marry, casar. Own, próprio. Own, próprio. Own, próprio. Save, salve. Save, salve. Save, salve. Subject. Sujeito. Subject. 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 Sujeito. Whenever, sempre que. Whenever. Sempre que. Whenever. Sempre que. Blame. Culpa. Blame. Culpa. Crop. Colheita. Crop. Colheita. Exercise. Exercício. Exercise. Exercício. Gap. Lacuna. Gap. Lacuna. Important. Importante. Important. Importante. Marry. Casar. Marry. Casar. Own. Próprio. Own. Próprio. Save. Salve. Save. Salve. Subject. Sujeito. Subject. Sujeito. Whenever. Sempre que. Whenever. Sempre que. Low. Golpe. Low. Golpe. Low. Golpe. Low. Golpe. Darling. 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 Crida. Darling. Crida. Darling. Crida. Exist. Existir. Exist. 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 Exist Existir Gather Reunir Gather Reunir Gather Reunir Gather Reunir Increase Aumentar Increase Aumentar Increase Aumentar Increase Aumentar Match Partida Match Partida Match Partida Match Partida Pain Dor Pain Dor Pain Dor Pain Dor Dor Secret 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 Some soma weather Low, golpe, low, golpe, darling, querida, darling, querida, exist, existir, exist, existir. Gather, reunir, gather, reunir, increase, aumentar, increase, aumentar, match, partida, match, partida. Pain, dor, pain, dor. Secret, segredo, segredo. Selm, soma. Weather, se. Weather, se. Bomb, bombear, bomb, bombear, bomb, bombear, bomb, bombear. Dead Morto Dead Morto Dead Morto Facto Facto Factu GIGANT 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 INDEPENDENT 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 Independente Independent Independente Meal Refeição Meal Refeição Meal Refeição Refeição Pardon Perdão Pardon Perdão Pardon Perdão Pardon Perdão Several De várias Several De várias Several De várias Several De várias Tail Rabo Tail Rabo Tail Rabo Tail Rabo Wisdom Sabedoria Wisdom Sabedoria Wisdom Sabedoria Wisdom Sabedoria Bomb 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 Dead Morto Dead Morto Fact Fact Facto, fact, facto, giant, gigante, giant, gigante, independent, 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 meal, refeição, meal, refeição, pardon, perdão, pardon, perdão, several, de várias, several, de várias, tail, rabo, tail, rabo, wisdom, sabedoria, wisdom, sabedoria, acid, acido, acid, acid, acido, cause, causa, cause, 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 Depender Guilty Guilty Lecture 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 Ought Deveria Ought Deveria Ought Deveria Ought Deveria Quarter Trimestre Quarter Trimestre Quarter Trimestre Quarter Trimestre Sincere 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 Track Admirar Admire Admirar Acid 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 Cause Causa Cause Causa Depend Depender Depender Guilty Culpável Guilty Culpável Lecture Palestra Lecture Palestra Ought Deveria Ought Deveria Quarter Trimestre Quarter Trimestre Sincere 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 Track Track Rastrear Track Rastrear Admire Admirar Admire Admirar Admirar Challenge Desafio Challenge Desafio 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 Describe Descrever Describe Descrever Descrever Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Hang Aguentar Hang Aguentar Hang Aguentar Hang Aguentar Liberty Liberdade Liberty Liberdade Liberdade Liberty Liberdade Overcome Superar Overcome Superar Overcome Superar Overcome Superar Rarely 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 Raremente Slight Leve Slight Leve Slight Leve Slight Leve Tradition 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 Vantagem Challenge Desafio Describe Descrever Descrever Environment Meio ambiente Environment Hang Aguentar Hang Aguentar Liberty Liberdade Liberty Liberdade Overcome Superar Overcome Superar Rarely 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 Raremente Slight Leve Slight Leve Tradition 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 Advantage Vantagem Advantagem Advantagem Vantagem Citizen Citizen Civil Citizen Citizen Silent Citizen 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 Desire, desejo, 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 desejo. Exato, 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 ex Arbor, Porto, Arbor, Porto Magical, Lógico, Magical, Lógico Magical, Lógico, Magical, Lógico Pale, Pálido, Pale Pálido, Pálido, Pale Pálido, Pálido Receive, Receber Receber, Receber Receber, Receber Receber, Receber Transportation Transporte 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 Allow Permitir Allow Permitires Allow Permitires Allow Permitires Compare Comparar Compare Comparar Compare Comparar Compare Comparar Comparar Citizen Cidadão Citizen Cidadão Desire 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 Exact Exato 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 Arbor Porto Arbor Porto Logical Lógico Logical Lógico Pale Pálido Pale Pálido Receive Receber Receber Transporte Transporte Allow Permitir Permitir Compare Comparar Compare Comparar Comparar Devote Devicar Devote Devicar Devote Devicar Extent 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 lung patient Região. Solve. Resolver. Solve. Resolver. Solve. Resolver. Solve. Resolver Trust Confiar em Trust Confiar em Trust Confiar em Trust Confiar em Amount Montante Amount Montante Amount Montante Amount Montante Compose Compor Compose Compor Compose 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 Compor Devote Divicar Devote Dedicar Extent Extensão Extent Extensão Eel Salto Eel Salto Lung Pulmão Lung Pulmão Patient Paciente 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 Region Região 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 Solve 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 Resolver Trust Confiar em Trust Confiar em Amount Montante Amount Montante Compose 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 Different Diferent 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 Fair. Tarifa. Highly. Altamente. Highly. Altamente. Highly. Altamente. Manage. Gerir. Manage. Gerir. Manage. Gerir. Manage. Gerir. Perfeito. 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 perfeito regret arrepender regret arrepender regret arrepender regret arrepender sore dorido sore dorido sore Soar, gorido, soar, gorido, on, em, on, em, on, em, on, em, ancestor, antepassado, ancestor, antepassado, 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 antepass Diferente Fair Tarifa Fair Tarifa Highly Altamente Highly Altamente Manage Gerir Manage Gerir Perfect Perfeito Perfeito Regret Arrepender Regret Arrepender Soar Durido-me Soar Durido-me On Em On Em Ancestor Antepassado Ancestor Antepassado Concentrate Concentrado Concentrate Concentrado Concentrado Fever Febre 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 Hire Contratarse Hire Hire Massive Massivo 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 Period 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 Remain Permanecer Remain Permanecer Remain Permanecer Remain Permanecer Sword Ordonar Sword Ordonar Sword Ordonar Sword Ordonar Bane Vão Bane Vão 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 Bane Vão Apply Aplique Apply Aplique Apply Aplique Apply Aplique Connect 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 Connect. Disappear. 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 Febre. Fever. Febre. Hire. Contratar. Hire. Contratar. Massive. Massivo. Massive. Massivo. Period. Período. Period. Período. Remain. Permanecer. Remain. Permanecer. Sword. Ordenar. Sword. Ordenar. Bane. Vão. Bane. Vão. Apply. Aplique. Apply. Aplique. Connect. Conectar. Connect. Conectar. Disappear. Desaparecer. Disappear. Desaparecer. Figure. A figura. A figura. Figure. Figure. A figura. Figure. Figure. A figura. Figure. A figura. Pelosos. Holi. Pelosos. Holy. Pelosos. Remédios. Permitir. Resposta. Sour. Azidar. Sour. Azidar. Sour. Azidar. Sour. Azidar. Value. Valor. Value. Valor. Value. Valor. Value. Valor. Argue. Discutir. Argue. Discutir. Argue. Discutir. Argue. Discutir. Discutir. Consider. 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 Disaster. Figure. A figura. Holy. Piedosos. Holy. Pedosos Medicine Remédio Permit Permitir Permit Permitir Reply Resposta Reply Resposta Sour Azidar Sour Azidar Value Valor Value Valor Argue Discutir Argue Discutir Consider 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 Disaster Desastre 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 Fond Afeiçoado Afeiçoado. Importar. Importar. Menção. 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 Prazer. 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 Report. Relatório. Report. Relatório. Report. Relatório. Staff. Funcionários. Staff. Funcionários. Staff. Funcionários. Staff. Funcionários. Vary. Variar. Vary. Variar. Vary. Variar. Variar. Anunciar Advertise Anunciar Advertise Anunciar Advertise Anunciar Client Cliente 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 Destruir Fond Afeiçoado Import Importar Import Importar Mention Menção Menção Leisure Prazer Leisure Prazer Report Report Relatório Report Relatório Staff Funcionários Staff Funcionários Vary Vari Variar Vari Variar Advertise Anunciar Advertise Anunciar Client Cliente 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 Destroy Destruir Destroy Destruir Export 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 export, exportar, haste, pressa, haste, pressa, pressa, haste, pressa, Loss, Perda, Loss, Perda, Loss, Perda, Loss, Perda, Passenger, Pissagairo, Passenger, Pissagairo, Passenger, Reforma Solid 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 Trend Tendencia Trend Trend Tendencia Tendência Assist Auxiliado Consiste 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 Discuss Discutir Discuss Discutir Discuss Discutir Discuss Discutir Export Exportar Export, exportar, haste, pressa, haste, pressa, loss, perda, loss, perda, passenger, passageiro, passenger, reform, reform, reforma, reforma, solid, 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 trend, tendência, trend, tendência, assist, auxiliar, assist, auxiliar, consist, 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 discuss, discutir, form, formato, form, formato, form, formato, form, formato, income, renda, income, renda, income, renda, income, renda, message, 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 pollute, 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 stage, palco, stage, palco, stage, palco, stage, palco, stage, Palco Violent Violento Violent Violent Violento Violent Violento Attempt Tentativa Attempt Tentativa Attempt Tentativa. Attempt. Tentativa. Contain. Conter. Contain. Conter. Contain. Conter. Contain. Conter. Display. Exibição. Display. Exibição. Display. Exibição. Display. Exibição. Insist. Insistir. Insist. Insistir. Insist. Insistir. Insist. Insistir. Form. Formato. Form. Formato. Income. Renda. Income. Renda. Message. Mensagem. Message. Mensagem. Pollute. 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 Stage. Palco. Stage. Palco. Violent. Violento. Violent. Violento. Attempt, tentativa, attempt, tentativa, contain, conter, contain, conter, display, exibição, display, exibição, insist, insistir, insist, insistir, military, militares, military, militares, rubber, borracha, steel, aço, steel, aço, steel, aço, steel, aço, aço, vote, 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 author, 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 Contraste Eager Ansioso Intentar Muscle Muscle Por Derramar Por Derramar Por Derramar Por Derramar Military Militares Militares Rubber Borracha Rubber Borracha Steel Aço Steel Aço Vote 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 Author 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 Autor Contrast 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 Eager Ansioso eager ansioso intend intentar intend intentar muscle músculo muscle músculo pour derramar pour derramar schedule chronograma schedule chronograma schedule chronograma schedule chronograma strength forza strength forza strength Força Strength Força Waist Cintura Waist Cintura Waist Cintura Waist Cintura Bay Bahia Bay Bahia Bay Veia Beia Veia Earn Ganhar Earn Ganhar Earn Ganhar Earn Ganhar Forward Friends Forward Friends Forward Forward Frente Forward Frente Mystery Mystery Mystery, 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 secretário, 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 secretário. supply, fornecem, supply, fornecem, supply, fornecem, supply, fornecem. wander, prembular, schedule, cronograma, schedule, cronograma, strength, força, strength, força, waist, cintura, waist, cintura, bay, bahia, bay, bahia, earn, ganhar, earn, ganhar, forward, frente, forward, frente, mystery, mistério, mystery, mistério, secretary, 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 secretário, supply, fornecem, supply, fornecem, wander, prembular, wander, prembular, bitter, amarbo, bitter, amarbo, bitter, amarbo, bitter, amargo edit 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 frighten amedrontar frighten amedrontar frighten amedrontar frighten amedrontar invent 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 native 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 project 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 Seção 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 Swallow Andorinha Swallow Andorinha Swallow Andorinha Swallow Andorinha Warn Advertir-se Warn Advertir-se Warn Advertir-se Warn Advertir-se Lock Quadra Lock Quadra Lock Quadra Lock Quadra Bitter Amarbo Bitter Amarbo Edit 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 Frighten Frighten Amedrontar Frighten Amedrontar Invent Invent Inventar Invent Invent Inventar Native 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 Project, projeto, section, sessão, section, sessão, swallow, andorinha, swallow, andorinha, warn, advertir, warn, advertir. Lock, quadra, lock, quadra, culture, cultura, culture, culture, effect, efeito, effect, efeito, effect, efeito, effect, efeito, fuel, combustível, fuel, combustível, fuel, combustível, involve, envolver, involve, envolver, involve, envolver, nature, 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 natureza property select 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 swear jurar swear swear Jurar. Swear. Jurar. Waste. Desperdício. Waste. Desperdício. Waste. Desperdício. Desperdício. Borrow. Pedir emprestado. Borrow. Pedir emprestado. Borrow. Pedir emprestado. Borrow. Pedir emprestado. Culture. Cultura. Culture. Cultura. Efect. Efeito. 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 Fuel. Combustível. Fuel. Combustível. Involve. Envolver. Involve. Envolver. Nature. 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 property, propriedade, propriedade, select, selecionar, select, selecionar, swear, jurar, swear, jurar, waste, desperdício, waste, desperdício, borrow, pedir emprestado, borrow, pedir emprestado, defeat, derrota, defeat, derrota, elect, elegir, elect, elegir, elect, elegir, elect, eleger, function, função, function, function, função, jewelry, joalheria, jewelry, jewelry, jeweleria, jewelry, 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 nearly, per pouco, Proud Serious Serious Terrible Weapon Arma Weapon Arma Weapon Arma Weapon Arma Brief 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 Defeat Defeat Derrota Defeat Derrota Elect Elect Eleger Elect Eleger Function Função 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 Jewelry 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 Serious Terrible Terrible Weapon Arma Breve Defend Defend Defender Defend Defender Defend Electronics 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 Fund Junção Junção Occur Ocorrer Prove Prove Shade 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 Capable Capaz Capable Capaz Capable Capaz Capaz Defend Defender Defend Defender Electronics 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 Fund 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 Joint Junção Joint Junção Occur Occur Ocorrer Occur Occur Occor Correr Prove скую Prove, provar, prove, provar, shade, sombra, shade, sombra, throat, garganta, throat, garganta, weep, chorar, weep, capable, capaz, capable, capaz, degree, grau, degree, grau, degree, grau, degree, grau, employ, empregar, employ, empregar, employ, empregar, employ, empregar. general general junior official 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 punish pnir punish pnir punish pnir punish pnir punish pnir shadow, sombra throughout, ao longo whisper, sussurr capacity, capacidade capacity, degree, grau employ, empregar general, 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 general junior, junior, junior official, official, official official, official punish, tenir shadow, sombra shadow, sombra throughout, ao longo throughout, ao longo whisper, sussurro whisper, sussurro capacity, capacidade capacity, capacidade demand, exigem demand, exigem demand, exigem demand, exigem demand, exigem demand, exigem encourage incentivar encourage incentivar encourage incentivar encourage incentivar Incentivar. Generation. Geração. Geração. Generation. Geração. Generation. Geração. Lead. Conduzir. Lead. Conduzir. Lead. conduzir, lead, conduzir, opinion, opinião, 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 purchase, compra, purchase, compra, purchase, compra, shame, vergonha, shame, vergonha, shame, tight, justa, willing, disposto, willing, disposto, willing, disposto, willing, disposto, willing, disposto, career, carreira, 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 demand, exigem, demand, exigem, encourage, incentivar, encourage, incentivar, generation, geração, generation, geração, lead, conduzir, lead, conduzir, opinion, 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 opinião, purchase, compra, purchase, compra, shame, vergonha, shame, vergonha, shame, vergonha, tight, justa, tight, justa, willing, disposto, willing, disposto, career, carreira, 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 carreira.